Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal, porque hoje eu tô assim estresado. O vídeo de hoje é um jogo que eu já joguei há muito... faz muito tempo que eu joguei esse jogo aqui no canal, acho que foi em 2019, 2020. Era um jogo que fazia muito sucesso naquela época e bem antes dela também. Aí eu vi agora pelo anúncio do Instagram, eu acho que esse jogo voltou assim a ser viral, voltou assim a ser famoso, que é Beat Life, Bilolalife. Que é um jogo que você decide a sua vida, eu me lembro que quando eu joguei ele era em inglês, aí eu conseguia traduzir ainda algumas coisas pra você entender também. Agora parece que ele é em português, pelo que eu vi. Então, né, vou começar a jogar aqui Beat Life, Bilolalife, se vocês quiserem que eu continuem trazendo Beat Life, que vocês querem que esse jogo se torne uma série aqui no canal, eu trago. Então vão comentando aqui embaixo já desde o começo do vídeo. Então antes do vídeo de começar, eu peço que vocês me sigam em todos os meus vídeos sociais, que estão aí na descrição do meu Instagram, na Trovo, na Twitch, no TikTok, no Twitter. Em todas as minhas redes sociais, que estão aqui na descrição, junto com o meu de contato. Então, bora lá começar. E o jogo já começou aqui. Become Well, Somwell, Become Somwell, em Beat Life. E chat by picking a gender. Não tem nome na área, é gênero, é assexual, polissexual, demissexual. Demi Lovato, vem aqui, por favor. Olha aqui, quebrando o tabu. Eu vou ser menine. Depois eu escolho... Ai, não sei não. Bota aqui, Mali. Ah, eu vou escolher ser alguém. O Chechê, o Chechê João, Luca Alexandre Santos. Colocar assim Alexandre Santos, porque é um nome bem Brasília, né? Porque eu não quero ser esse branquelo não, também não. Começou. Ai, eu sou da Espanha. Rola! É, Portugal. Rola, vai rolar, rolar. Ih, não tem como colocar português, não, é? Alexandre Santos, infantil, idade zero anos. Eu sou um menino que nasceu, que veio para o mundo, através de inseminação artificial, em Lisboa, Portugal. Minha mãe solteira foi engravidada por um esperma carregado, que foi anonimamente doado por uma clínica de fertilidade. Meu aniversário é em 30 de janeiro, 30 de janeiro, e eu sou do signo Aquário. Meu nome é Alexandre Santos, minha mãe é Joana Santos, uma bombeira que tem 18 anos, ou 28 anos. Quando a nova vida começou, você está feliz, aqui você está feliz, saudável e limpo. Mas, é, infelizmente, você é feio. Eu venho a ver na vida e ainda sou feio. Menino, eu sou 14% feio. Ou 14% bonito, quer dizer. Preciei de grown older, make choices as a grow, live your best, your worst life. Ah, eu entendi, esse age eu vou passando um dos anos, e daí, por exemplo, um ano, aí às vezes tem coisa que acontece. Por exemplo, você morreu, você precisa escolher isso, você viu isso, aí acho que precisa escolher, é um jogo interativo. Mas não tem como eu colocar português aqui, não. Eu acho que tem, não. A linguagem, peraí, save live, acessórios, não. É configuração, não tem, não, é. Ai, que bomba, não tem, não. Ó, linguagem, não. Há um ano de idade não aconteceu nada, cadê? Dois anos, lá vem. Máfia Job Pack, sua vida, Alexandre Santos, tem um talento especial para crime. Desbloqueie o Máfia Job Pack de uso especial talento para se juntar e organizar crimes sindicados em mim e na sua estrutura. Não, eu acho que isso aqui é pra comprar alguma coisa. Que tá mandando eu comprar o Máfia Job Pack, eu não quero. Eita, eu comecei decapitando a boneca do My Little Pony para aliviar o estresse. E daí eu tirei as cabeças, eu espalhei as cabeças em torno do meu quarto para avisar os outros brinquedos o que acontece se eles saírem da linha. Aí eu sou babadeira desde criança. Bora lá, três anos, vacinício. Sua mãe tá levando para o doutor, para você ser vacinado. Como você vai se tornar? Tentar sair, calma. Eu... Tô entendendo é nada, não tem português, não. Eu fui, calmo, onde o Maimon me pegou. Tá, eu me vacinei, me vacinei, foi de uma boa, não calmo, ótimo. Quatro anos, a data brecha da Argentina causou uma personal... Tchau. E cinco anos, um pequeno menino chamado Geo, ou Sérgio, quer ser meu amigo. Nome, Sérgio, gênero, mare. Eita, ele é bonito, eu vou namorar com ele. Becou-me, friend, do seu filminho. Ó aqui, agora somos amigos com Sérgio Soares. Ele vai ser meu marido. Seis anos, você começou a escola primária. Escola Batista, primária, school, tipo público, primária, school, year six. Eu aqui, agora eu tô na escola primária. E eu comecei... Que? Sufocando animal e tocando fogo? Eita, eu tô sofrendo de Chiquipox. Chiquipox parece que é Calazar ou é Sarna, não. Não, é Sarna. Não é Sarna, né? Como é o nome daquilo que dá... Eu tenho um nome, tenho um nome que fica com o pedim vermelho. Esqueci o nome, peraí que eu vou me lembrar. Catapora, 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 catapora. Parece que esse Chiquipox é catapora. Ih, não basta você, filha. Agora eu tô sofrendo de catapora. Sou catapora exêntico. Ah, e sua mãe que você... Ah, eu tô com problema no oi. Agora lascou. É problema no oi. Start detesta, ele tem tab de letra. É pôr escolher um negócio que é diferente do outro. Ah, agora lascou. E eu sei. Menino, eu vou passar um ano todinho aqui. Qual é dessas coisas aqui que é diferente uma da outra? Ah, é pra começar, Start. Ah, tá, pra mim era aquela. Peraí. Ai, meu Deus. Ah, é rápido, é? Virgem Maria, eu sou cego. E eu sabia que era assim rápido. Aí eu falhei. Agora vamos botar pra eu colocar óculos. Aqui, tô com nove anos já. Dez anos. Você foi contato para escovar o dente antes de dormir. Aqui, brush denwell. Escovar bem, não quero ficar com dente podre. Aí, new friend. Não, meu amor, não quero gente feia pra tá sendo amigo meu, não. Só quero gente bonita pra cima. Cadê? Troublemaker. Sua colega de classe, Ana... Sua colega de classe, Ana, a escoopiu um pen... Uma bilola bem grandona na aula de artes. O que você vai fazer? Oxe, eu vou errer. Ou vou rir ou ignorar. Oxe, eu vou rir. Que eu gostei. Ixi, novo interesse. Lá vem. Francisca Crash. Sua colega de classe, Francisca, fica, cara, não te olhando na classe. Você fica pensando a... Você fica pensando... Sa... Ou... Você pensa em pedir pra sair. Você pensa sobre pedir ela pra sair. O nome dela é Francisca. Ela é uma menina. Ela tem 13 anos. Ela é straight, hétera. Crie que ela é pro Blackboard. Não quero, não. Rejecte ela. Que ela é feia, parece. Bora lá. 14 anos. Shortness of Brite. Você acabou de experimentar um... Shortness of Brice. Go to the doctor. E olha lá, se eu quer isso. Vou pro doutor. Doutor. O it's local doutor. Eu vou pro doutor Almeida, né, momo? Que a reputação é bem grande. Porque se eu vou pra esse carvalho, ele vai dizer que eu tenho um problema. Tratamento. É, treatment. Tem que eu administrei também. Então foi, ô. Ah, eu sou curado. Eu não sigo mais. Eu não sofro mais de ástima. Será que é asma esse ástima? 15 anos. Agora eu tô na escola secundária, que é pública também. Vamos lá. Eu continuo feio. Extra recariculado. Não, eu não quero ser atleta, não. Não sou interesse nisso, não. 16 anos. Ábrio 9. O dia... Ou, dia nacional do unicórnio. Chegou, finalmente. E você é... Surpresa. Me aleatoriza essa merda. YouTube. You're friends are all joining YouTube. Sign up for YouTube. Eu quero ser YouTube também. Ou, lá, é pra me inscrever no canal do YouTube, hein? Graduation. Eu quero... Take some time. Não quero ir pra coisa, não. E eu quero também tirar o teste de... Dirigir no meu carro. Isso daqui é de A&D Land. Oxe, já passei. Eu não sabia nem o que era que ir pra aquela e já passei. Que isso, hein? Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo. Um drama com... Cadê? 19 anos. Universidade. Eu quero ser de graphic design. Vamos aplicar por universidade. Cadê? A play for student loan. Eu tô entendendo é nada. Agora eu tô em universidade. E eu não tô entendendo é pra deca nenhuma. Olha aqui. Sua mãe quer que você vai tomar um... Ó, eu quero ir andar de bicicleta com ela. Bora lá. Não vou brigar com minha mãe, não. Porque vai ter uma hora que a mãe vai morrer aqui no jogo. Você disse que eu morro. Mãe morre. Todo mundo morre. Quero namorar, galera. Bora lá. Sérgio Soares. Cadê? Eu quero... Esquinha em out, ó. Quero namorar com ele. Vamos. Olha aqui. Ele parece que é bonito. Ou aí eu fui indo e rejeitou. Ixi, Maria. Me rejeitar. Aqui não, gente. A Ariana. Ela... Pô, a Ariana Grande quer namorar comigo. Não, gente. Me rejeita. Eu quero namorar com outras pessoas. Love contra alguém para adorar. Aqui. Gay dating app. Fight or LGBT. Ou aqui. Não, gente. Eu quero gente nova. Meio. Vamos lá. Ah, eu tenho dinheiro? Não. Oh! Muito caro. Não, gente. Rejeita. Esse povo tudinho. Eu não quero, não. Oh, Kimberlin. Oh, Kimberlin. Não apareceu ninguém também. Não quero mais. Não quero mais jogar nada. Não quero namorar. Não quero mais fazer nada aqui nesse jogo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Essa doidinha desse jogo aqui da minha vida. Como o Alexandre Santos. Que tá numa universidade agora. Cursando gráfico design. Então, comenta aqui embaixo. Se vocês querem continuar essa cachorrada aqui. Eu não tô entendendo nada. Mas algumas coisas eu tô entendendo. Então, beijo. Até o próximo vídeo. Convertindo com seus amigos que estavam com saudade de ver Second Life. Não, Beat Life aqui no canal. Ou amigos que gostam desse tipo de jogo. Comenta aí embaixo. Compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.